Oi meninas, oi meninos, vamos lá pra mais um vídeo, gente, com uma super dica que eu preparei pra vocês, que é esta coleção da menina Marshmello, gente, olha que coisa mais linda que é esse aplique, vou deixar o link, tá, do site da Fê, na descrição desse vídeo e olha que delicadeza, o laço que eu escolhi pra essa coleção é esse aqui, tô trabalhando com duas cores e com a fita boreal é um laço fácil de fazer, leve e bem volumoso, né, mas também é econômico na dica de hoje eu vou estar mostrando ele no arco, porém, nessa coleção eu já fiz essa adaptação dele no tererê e com base, aqui eu coloquei um pra cada lado, eu vou estar trazendo essa dica, tá, nos próximos vídeos aqui no canal então ative o sininho pra você não ficar por fora, tá, esse aqui tem até pulseirinha, gente então vamos lá, pra fazer essa tiara aqui, maravilhosa nós vamos precisar das fitas, tá, separando aqui eu usei o rosa 248 e o azul 50 uma tiara que já está encapada com a fita lurex e fiz o acabamento com a fita número 2 dois pedaços da fita número 2 para acabamento isso aqui é pra fazer o acabamento do laço, isso aqui é atrás, tá bom? a bonequinha, olha que linda, gente você pode fazer de outros temas, tá e a fita lurex, pra poder colocar no meio então vamos às medidas, tá aqui, ó, eu tô trabalhando com um tamanho de 17 cm porém, você pode aumentar ou diminuir cada vez que você mexer no tamanho, você vai mexer também na marcação, tá a fita lurex também é de 17 cm essa fita aqui, ó, eu vou deixar o contato do fornecedor na descrição desse vídeo ela é uma fita maravilhosa de trabalhar porque aonde você coloca no rosa no azul, no lilás ali, ó ela modifica a cor, tá ela sobressai o brilho puxando pra cor que você coloca embaixo então eu vou usar uma fita lurex pra cada pedaço de fita sendo que eu vou selar uma na outra, tá então, com muito cuidado com a fita de gorgorão por baixo você vai fazer uma selagem aqui, ó você dá uma selada rápida ó sempre pegando pela fita de baixo porque essa fita boreal ela queima com facilidade, tá aqui nós vamos marcar 2,5 cm as fitas juntas, tá o mesmo nós vamos fazer com as outras pedaços de fita prontinho ó ok 2,5 cm também ó prontinho com as fitas seladas e marcada com 2,5 cm nós vamos começar a montagem, tá então, eu vou pegar aqui, ó o rosa vou fazer isso aqui tá vendo a marcação? eu vou dobrar com a fita boreal pra cima vou trazer essa ponta aqui e essa ponta aqui ficando a distância ó de 5, tá aí eu vou botar um bico de pato pra dar apoio aqui e segurar ali esse rosa ficou pra esse lado né agora o outro rosa ó ok nós dobramos aquele rosa ali pra esse lado agora esse daqui nós vamos dobrar pra este ó lá e vamos trazer aqui também ó vamos conferir 5 cm né aí eu vou colocar o bico de pato pra apoiar aqui ó ficou o mesmo tamanho tá prontinho eles ficaram na mesma posição tá vendo então agora eu vou fazer o mesmo com o azul vou puxar aqui na marcação virei vou trazer esse azul aqui e vou trazer essa ponta aqui prontinho vou colocar um bico de pato pra apoiar pra apoiar agora vou fazer isso aqui ó novamente só que ó agora a ponta vem pra cá é um pro lado outro pro outro ali ó trouxe aqui e trouxe aqui ó eu vou botar o bico de pato pra me dar apoio aqui ó lá ficando desse jeito gente muito fácil agora armar tá eu vou pegar ó as pontas elas vão ficar de fora então eu vou pegar essa ponta vou sobrepor aqui só na marcação mesmo tá vendo vou fazer isso aqui ó trouxe essa pra cá aí eu tiro o bico de pato e vou unir as partes ali agora eu vou fazer o mesmo aqui ó eu vou colocar essa daqui sobre essa e prontinho ó ok ficando desse jeito aqui não é difícil por isso que eu vou fazendo a questão de montar no início cada um pra um lado tá agora vamos aos pontos aqui ó eu vou prestar bem atenção pra ver se vai pegar um dois tá nessa primeira parte aqui vou tirar o bico de pato dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez ó peguei as pontinhas tem que observar se você vai tá pegando aqui a ponta tá fechei puxei ó e vou voltar com a agulha por dentro ó pra firmar bem olha que lindo que ele já fica tá maravilhoso esse laço agora eu vou cortar a linha vou dar uma selada aqui ó e vamos alinhavar o próximo tá então deixa eu dar um nozinho aqui ó vamos lá ó novamente um pegar aqui bem pra vocês verem ó um segurar dois três ali ó três já pega tudo junto quatro cinco seis sete oito nove agora ó dez vou puxar tirar esse altamente aqui ó e vou voltar ok dar uma seladinha aqui ó agora a gente vai passar cola quente aqui aqui ó eu vou colar ó vamos deixar secar um pouco gente olha que laço maravilhoso principalmente pra colocar nome né ele fica perfeito olha como ele fica embaixo a cola seca nós vamos pegar aqui um pedacinho de fita vou colocar uma gotinha de cola aqui e vou colocar ele nessa posição que ele é pra fazer o acabamento atrás tá agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui e ó vou dar duas voltas tá vamos dar uma volta tá segunda volta prontinho vou passar um pouco de cola aqui e vou finalizar feito isso aqui eu venho aqui ó pra fazer o acabamento com a fita lurex gente tá ó essa fita aqui é só pra ela dar um charme porque eu também encapei o arquinho com ela então ok olha que escândalo que ele fica aqui ó eu marquei na altura de 13 centímetros então vou pegar cola quente vou colocar esse lado azul pra cima vou centralizar segurando firme tá retinho agora eu viro passo cola quente de um lado e do outro ali aí eu puxo essa fita pra cá e puxo essa fita pra cá pro laço ficar bem preso no ar olha que lindo gente só isso aqui já tá maravilhoso né mas eu ainda vou colocar agora a bonequinha então vamos lá ó depois de colar o filtro com essa cola eu ainda venho passo mais um pouco de cola aqui e coloco cola quente também pra ficar pra ficar bem preso tá agora eu centralizo e vou adaptar colar segurar um pouco pra cola secar e já tá prontinho maravilhoso lindo mais um modelinho gente tá lindo né tá aqui mais uma super dica pra vocês espero que vocês tenham gostado que vocês façam bastante que vocês vedam muito gente e a próxima dica vai ser um parzinho lindo 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 vamos brincar com as cores novamente tá eu postei ele vocês pediram e a dica já tá vindo aqui já tá cheio de vídeo aí pra vocês então ó ativa o sininho confere todo dia que todos os dias nós teremos uma dica aqui tá bom ó beijão fiquem com Deus e até a próxima dica